E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? O vídeo de hoje é mais um vídeo de achadinhos aqui no canal, né? Achadinhos da Lu, que eu intitulei esse tipo de vídeo assim. No ano passado eu postei um vídeo desse, se você não assistiu, vou deixar aqui em cima, nos cards pra você ir lá dar uma olhadinha. Eu não sei se aquelas peças vocês ainda vão conseguir encontrar, mas eu acho super legal esse tipo de vídeo. Sigo vários Instagrams que tem esse tipo de tema, né? De achadinhos de roupas. Então, não é o tema principal aqui do canal, né? Mas como é uma coisa que está na moda, eu achei válido trazer aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Então, se vocês quiserem ver as peças que eu comprei, né? Que eu encontrei por aí, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal. Deixe seu like e não esquece de ativar o sininho pra você ser notificado toda vez que pintar vídeo novo por aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou começar pela Citycall. Citycall é aquela loja baratex que a gente ama, né? Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, tá? Não é público nem nada, tá, gente? Eu comprei mesmo essas roupas. Mas, se você se interessar pra alguma coisa, pode ser que você encontre na Citycall que tem por aí, por perto da sua casa. Começando por bermuda jeans, que foi exatamente a coisa que eu fui, assim, pra comprar, né? Porque nesse calor eu tenho saído de vestido, mas às vezes eu não gosto muito de sair de vestido. Aí eu acabo tendo que sair de calça jeans num calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Pense nessa situação. Então, eu comprei essa bermuda jeans aqui. Não sei se aí vai dar pra ver direito, tá, gente? Mas espero que sim, ó. Ela é mais compridinha. Vai até um pouquinho abaixo do meio da coxa. Aqui embaixo ela tem a barra desfiadinha. Eu gostei bastante por ser assim. O tamanho é 48, porque eu não gosto de nada justo me apertando. Meu tamanho geralmente é... Dependendo da peça, 42, 46, mas eu comprei essa 48 aqui, que ela ainda estica também. E eu acho que foi na seção plus size que eu peguei essa peça. Ela custou 49,99. Foi um preço, assim, acho que razoável, né? Pra um short. Então, eu acabei comprando. Ela não tem nada de muito diferente. Ela tem essa lavagem, assim, mais clarinha, que é o tipo de jeans que eu gosto. E a segunda peça que eu comprei por lá foi esse shortinho aqui, preto. Que eu comprei pra andar em casa, mas eu tô achando ele tão bonitinho que eu tô achando que eu vou colocar ele pra sair. Eu achei ele muito fofo. Eu não sei qual é o tecido desse short. 95% poliéster, 5% elastano. É também bem elástico, assim, né? É um tecido bem elástico. Tem esse cordãozinho aqui na frente pra poder... Só dar um detalhe, né? Não vai apertar nada, porque a cintura aqui é de elástico. Deixa ela na promoção. Olha, 12,99. Não sei se você vai estar mostrando pra aí. Não reparem nas minhas unhas, porque eu não fiz final de semana pra fazer hoje. Mas eu achei uma gracinha. Não tem bolso nem nada. E de lá foi isso. Outra coisa que eu comprei foi um sutiã de... Tipo, tomara que caia pra usar com umas blusinhas. Mas isso aqui eu não tenho nem necessidade de mostrar aqui pra vocês, né, gente? Aí, agora sim, vamos para o tema principal do vídeo, né? Que é o neon, que tá super em alta. E vocês já devem ter visto várias fotos por aí, né, de meninas usando neon. Meninos também usando neon, né? Por que não? E pra mim, neon nunca saiu de moda, né? Porque eu uso mesmo, não tô nem aí. Se você não liga pra sair por aí andando parecendo uma marca-texto igual a mim, você vai amar essa parte do vídeo. Então, gente, eu fui lá nas lojas americanas. Pela primeira vez na minha vida, eu fui lá, entrei na loja, saí da loja e não comprei nenhum chocolate. Olha que tinha um monte de chocolate em promoção. Bom, mas eu fui atrás mesmo. Foi dessas blusinhas aqui, assim, que sempre tem lá nas americanas. Que são mais basiquinhas. Olha, eu comprei essa daqui, que é um pouco neon, né? Aí na câmera tá até mais do que é pessoalmente. Ela é um lilás, mas na etiqueta tava que ela era pink. Então, ela é dessa linha aqui, assim, ó, basic, basic mais. Tem várias peças lá de várias cores. Tem branca, tem beige, marrom, cinza. Eu queria uma cinza também, mas eu não achei do meu tamanho. Essa daqui é tamanho G, mas ela ficou bem justinha no corpo. Eu achei até que fosse tamanho único, mas não. Ela estica bastante. E foi R$9,99 cada uma, tá, gente? R$10,00. Essa lilás aqui tá sem etiqueta porque eu já usei no final de semana. Tá, eu comprei essa daqui também, que é rosa. Essa daqui, sim, é super neon, hein? Olha, dessa cor aqui eu acho que ainda não tinha nenhuma. Olha, gente, tá aqui na etiqueta R$19,99, mas lá na Arara tava R$9,99 porque tava em promoção, tá? Vocês vão me ver muito aqui gravando vídeo pra vocês nesse verão com essas blusinhas, porque elas são de alcinha, assim, é mais refrescante. Aí comprei uma preta basiquinha também, essa daqui já veio com esse cabide, veio com esse plástico aqui em volta, mas é igual as outras, só que é pretinha, mas básica. Eu devia, inclusive, ter comprado duas dessas aqui. Não comprei branca porque geralmente eu não gosto de blusa branca pra sair, assim, pra fazer qualquer coisa, porque eu acho que suja demais, então eu acho lindo blusa branca, mas acabei não comprando. Aí comprei também esse top, que é da mesma linha, que é um top, tava na sessão de academia, tá? Até aqui, basic, mais fitness. Esse daqui é mais baratinho porque não tem bojo, o outro que tinha bojo era R$29,99, e esse daqui foi R$19,99. Mas eu gostei dele também pra gravar vídeo, porque tem essa telinha aqui, assim, na alça. Daí eu adorei esse detalhe aqui, dessa telinha, vai ficar bonitinho, assim, como uma blusinha. Vai parecer uma blusinha aí pra vocês, né? Mas pra andar em casa, assim, também nesse calor, é uma ótima pedida. E pra finalizar, eu comprei esse kitzinho aqui de meias, soquete, né? Que é aquela que fica bem justinha aqui no pé. É um pack com três, inclusive tem duas leões, né? Uma verde e uma rosa. E tem um parzinho aqui de roxa também. Porque eu não gosto de colocar tênis, assim, sem meia, sabe? Eu acho que machuca o pé, não sei, meu pé é muito sensível, sabe? Daí pra usar tênis, assim, sem meia, eu não gosto. Então essas aqui são mais pra fazer minhas caminhadas mesmo, meus exercícios. Então eu comprei essa daqui, que eu já estava precisando. Nesse daqui vem três pares e é tamanho único, tá? Tá aqui, tamanho U. E essa daqui foi R$12,99. Eu não estou com a notinha aqui, mas eu lembro que quando a menina passou lá no caixa, estava passando R$16,99. Aí eu falei pra ela que lá na prateleira estava R$12,99. Daí ela pegou e foi lá olhar e realmente estava R$12,99. No sistema aqui estava errado. Então foram essas as minhas comprinhas, meus achadinhos. Eu não tenho muito o costume de comprar roupa, tá, gente? Por isso que não é sempre que eu trago esse tipo de vídeo aqui pra vocês. Mas se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque toda vez que eu comprar alguma coisinha assim, diferente, que seja baratinho, né? Porque baratinho nós amamos, né? Bom, então é isso, meus amores. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. E não deixe de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui, você receber uma notificação aí e vir aqui me ver. Vou deixar aqui na tela também o meu perfil do Instagram pra você ir lá dar uma olhadinha no meu feed e me acompanhar nos stories em tempo real. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!